Ô Pedrinho, um a um, gol do Pedrinho e gol do Arcanjo, mas pai. E a chuva maiana, dia inteiro de sol e agora maiana a chuva. Vamos lá, Paquetá. E aí, Paquetá. A blusa é dele, Lau. Aê, Tiago. Boa, Tiago. E aí, Bacalé, esse é o balão. É para o balão, é para o Bandeira. Opa. Agora é calça. Que chuva. Virou e gol, hein. Meu céu. Nossa, filho. Quase, Pedrinho, beleza. Lá, Tiago. Olha, Pedrinho. Boa, Pedrinho. Chuta. Vamos lá, Sabuca. Tiago. Pachinelli. Paulinho. Faz o gol, Marder. Ai, mano. Chuta, caramba. Vai, Pedrinho, vai. Vai, Pedrinho. Vai, Pedrinho. Aí, Marder. Chuta. Aí, Paquetá. Aí, Tutti. Chutaço. Boa, Marder. Ah, Paulinho. Que mais coisa, Paulinho. Que isso, Vinícius. Chutou a bola, levou a azul, Vinícius. Ah, me ajuda aí, Vinícius. Tira, não. Tira, não. Tira, não. É, eu tenho outro... Olha ali, ó. Não dá melhor do que a seca. E a chuva maiana. Na hora do jogo. Dia inteiro, hein, de sol.